O Núcleo de Práticas Jurídicas Os alunos recebem supervisão de professores e profissionais experientes da área. A instituição também tem parceria e convênio com órgãos e escritórios de advocacia. No NPJ, os estudantes também são preparados a desenvolver a cultura do diálogo, com a aplicação de métodos consensuais de solução de conflitos. Além de proporcionar a atuação em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, essa contribuição demonstra que o curso de Direito da Unileão está atualizado com a nova diretriz curricular nacional. É assim que os nossos alunos saem da graduação. Inscreva-se agora e faça parte da Unileão. O seu futuro começa aqui. Quem é apaixonado por educação se reinventa todos os dias para continuar transformando a vida das pessoas, mesmo em momentos desafiadores, como esse que estamos vivenciando. Nesses tempos de isolamento, os professores se adaptam à nova realidade e apresentam soluções. As dificuldades passam a ser encaradas por eles como oportunidades para seguir cumprindo a missão de formar profissionais qualificados. Seja na sala de aula física, seja no ambiente virtual, os docentes encontram formas de auxiliar seus alunos na construção do conhecimento. Lousa, livros, slides, computador, tablet e celular. As ferramentas são muitas, mas o conhecimento é único. Motivados pela transformação na vida dos estudantes, os professores também se transformam em momentos de adversidades. E formam uma equipe que aprende tão bem quanto ensina. E por isso mesmo, sabe tirar lições dos maiores desafios. Por esse comprometimento e determinação, a Unileão sabe que conta com os melhores professores. A instituição agradece a cada docente pelo esforço em passar por essa situação temporária da melhor forma possível. Muito obrigado! Juntos em Ação pela Prevenção É a Unileão em Você contra a proliferação do coronavírus Uma das formas mais simples e efetivas de prevenir o coronavírus é o hábito de lavar as mãos. Lembre sempre de aplicar sabão na palma das mãos e esfregar bem entre os dedos, debaixo das unhas, nos polegares, punhos e na parte de trás da mão. Mas existem outras formas, como usar álcool em gel 70%, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ou com o braço ao tosir e espirrar. Evitar contato físico com outras pessoas, evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos sujas, não compartilhar objetos de uso pessoal e evitar lugares com aglomerações de pessoas. Para mais orientações, estamos atualizando constantemente os alunos da Unileão saem do curso de Direito preparados para o mercado. Olá, muito bom dia a todas e a todos. O Centro Universitário Dr. Leão Sampaio Unileão, por meio da coordenação do curso de Direito, dá as boas-vindas ao sétimo Leão Júris. Com o tema Direito, Tecnologia e Pandemia, Reflexos Jurídicos do Novo Normal, o evento abordará assuntos relevantes para a área jurídica na atualidade, possibilitando a socialização entre estudantes, profissionais e estudiosos do campo. A programação do sétimo Leão Júris contará com nove palestras que serão divididas entre quatro mesas redondas. A primeira mesa redonda, mesas temáticas, ou melhor, abordará o tema Direito e Tecnologia, Lawtech e Legaltech, e contará com as palestras do professor Dr. Wiesel Wilson Engelmann e da professora Dra. Isabela Fonseca Alves. Às 18h30, nós teremos a mesa temática Novas Facetas das Relações Jurídicas em Contexto de Pandemia, e será composta pelas exposições do professor Dr. Alfredo Rangel e do juiz do trabalho, professor Dr. Conrad Mota. Amanhã, às 9h30, nós teremos a terceira mesa com o tema Isolamento Social e seus desafios para o exercício profissional do direito, e contará com as palestras do professor Dr. André Cabral e do vice-presidente da OAB Juazeiro do Norte, o Dr. João Borges Filho. Na noite de amanhã, a partir das 18h30, nós prestigiaremos a quarta e última mesa temática Direitos Humanos e Covid-19, Polêmicas da Pandemia, e contará com três palestras. A primeira delas será ministrada pelo juiz federal e professor Dr. Lucas Aragão. A segunda será ministrada pela conselheira e presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB do Crato, a Dra. Alaine de Lavor Bezerra Moura. Encerrando a programação do evento, nós teremos a palestra do sócio fundador do site jus.com.br, o Dr. Paulo Gustavo Sampaio de Andrade. Nós lembramos a todos que a programação completa do sétimo Leão Júris pode ser acessada no portal unileão.edu.br barra evento traço vii traço leão traço júris, tudo minúsculo e sem acento. Nesta sala virtual, encontram-se presentes o magnífico reitor do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, o professor Jaime Romero de Souza, o coordenador do curso de Direito da Unileão, o professor Otto Cruz, o coordenador adjunto do curso de Direito da Unileão, o professor Cristiano Siebra, e representando a OAB Subseção Juazeiro do Norte, nós teremos a presença, na programação deste evento, a palestra do vice-presidente da OAB Juazeiro do Norte, o Dr. João Borges Filho. E para a abertura oficial do sétimo Leão Júris, nós convidamos à palavra o magnífico reitor do Centro Universitário, o Dr. Leão Sampaio Unileão, o professor Jaime Romero de Souza. Professor Jaime, só pode ativar o seu microfone, por gentileza. Bom dia para todos e a todas, acadêmicos, profissionais da área jurídica. É uma satisfação estarmos aqui. Mais um Leão Júris, é o nosso sétimo. Um evento que reúne, além da academia, toda a área profissional de atuação jurídica. Fica isso fantástico para a gente. Quero saudar todas as autoridades da área do direito, começando pelos estudantes, professores e, principalmente, nossos convidados, que já estão na nossa sala. A professora Wilson e da Unisinos e a professora Isabela Fonseca, que também vai palestrar hoje, que, gentilmente, lá de Minas Gerais, vai nos agraciar com a sua visão sobre temas da maior relevância. O nosso Leão Júris, que vai falar das questões do direito, pandemia, inovação, tecnologia no novo normal. A gente está começando a entender o que é esse novo normal. Ele está sendo construído. E, pelo menos, acho que, felizmente, nós estamos percebendo que muita coisa... Em muitas questões, o bicho não é tão feio assim. Porque as pessoas conseguiram se adaptar à academia, ao comércio, à indústria. Nós temos seguintes batendo recorde de atividade. Claro, tudo com muito cuidado, segurança, porque saúde, em primeiro lugar. Nós estamos vendo uma evolução, uma continuidade das atividades e uma evolução em alguns processos. Nós vamos falar, ao longo desse Leão Júris, de inteligência artificial no direito. As novas relações contratuais, em função de todas essas novas relações e de tudo que a pandemia nos trouxe, de mudanças. Vamos falar sobre as tecnologias na educação jurídica. Teremos dois dias de trabalho, quatro mesas temáticas e oito palestrantes. Então, eu quero realmente agradecer a todos que se colocaram à disposição para participar. Eu acho que não só os estudantes vão ter um ganho muito grande. Eu acho que toda a comunidade da nossa região, especialmente a área jurídica, tem muito a ganhar. E sobre a Unileão, eu aproveito a oportunidade de mandar um abraço para todos os acadêmicos, dizendo que nós estamos retornando a algumas atividades presenciais, alguns atendimentos no NPJ, algumas atividades de estágio. Estamos preparados para o retorno quando ele for possível e quando ele for viável. Eu vou repetir, segurança, saúde, em primeiro lugar. Nós teremos uma série de atividades nesse final de ano e esperamos voltar com muita força, com grande parte de atividades presenciais já para 2021. Mas seja como for, tudo o que fizermos será com bastante qualidade e pensando em você, estudante, em você, professores, ok? Então, um grande abraço. Eu estou muito feliz com a atividade e com o desempenho dos nossos estudantes ao longo dessas nossas aulas remotas, síncronas, assíncronas. Eu acho que nós estamos vencendo o vírus. Olha, ele é forte, mas nós somos mais, ok? Então, um grande abraço para vocês e um grande Leão Júris, sétimo Leão Júris. Um abraço. Nós agradecemos a palavra do professor Jaime Romero de Souza. E, nesse momento, nós convidamos a palavra o coordenador do curso de Direito da Unileão, o professor Otto Cruz. Bom dia a todos. Espero que estejam todos com saúde. Inicialmente, eu gostaria de registrar e saudar aqui a presença do nosso magnífico reitor, professor Jaime, que vem dando um suporte muito grande à coordenação do curso de Direito. Estamos passando por um ano de novos desafios, novos obstáculos, também na educação jurídica. Estamos inovando na nossa matriz curricular, tratando e discutindo novas temáticas. O professor Cristiano sabe do que eu estou falando, de todos esses obstáculos. E de aprendizado. Nós estamos aprendendo muito, professor Wilson, junto com todos os nossos alunos e professores. Saudar especialmente a todos os palestrantes que receberam o nosso convite para participar desse momento e essa troca de experiência com nossos alunos e professores, de uma forma tão rápida e solícitos como todos foram. Então, agradecer aqui todos os palestrantes, em nome do professor Wilson, que está aqui presente, e que nos brindará com uma palestra muito importante, hoje pela manhã, de uma temática bem atual. E dizer a todos os alunos que eu também gostaria de agradecer a todos eles, pela compreensão que eles vêm tendo e pela participação em todos os momentos durante esse ano. E fazer esse agradecimento em nome do aluno Geraldo, do aluno Geraldo Alves, que participou da nossa comissão organizadora desse evento. Então, deixar aqui registrado o agradecimento ao aluno Geraldo, em nome de todos os outros. Eu serei breve nessa participação, porque, como já foi dito pelo professor Jaime, pelo Kiosch, nós teremos duas palestras hoje pela manhã, tratando de inteligência artificial, tratando de direito, tratando desse novo cenário. Teremos mais duas palestras hoje à noite, com o professor Alfredo Rangel, com o professor André Cabral, falando de advocacia negocial em meio ao caos. Teremos o professor João Filho. Então, são inúmeras palestras. Eu acho que esse momento, ele deve ser bem aproveitado por todos nós, porque essa pandemia também trouxe alguns contos positivos, como foi dito pelo professor Jaime. Esse intercâmbio de docentes, ele ocorreu de uma forma bem melhor e mais acentuada do que ocorria antigamente, porque nós não temos mais aquelas dificuldades quanto à distância. Então, tivemos a oportunidade de trazer professores brilhantes durante o ano, aqui para a Unileão, de maneira virtual, mas que foi muito enriquecedor. E nós estamos trabalhando nesse cenário, estamos trabalhando já pensando 2021, já conversei com o professor Cristiano, estamos adaptando as nossas disciplinas a esse cenário, tratar de empreendedorismo nesse novo cenário, tratar de lei geral de proteção de dados, que é fundamental, de uma maneira mais objetiva. Então, nós já estamos nos preparando para 2021. Então, agradecer a todos os alunos e a professores, a comissão organizadora, a professora Josiane, a professora Tamires, o professor Pablo, porque, mesmo sendo virtual, organizar um evento científico desse porte não é tarefa também das mais simples. E aí, eu precisei do suporte, da ajuda de todas essas pessoas que fizeram parte, a professora Francilda, o aluno Geraldo, o professor Cristiano, o quiosche da comunicação, todos que estavam ali por trás, a Sara, ajudando para que esse evento pudesse se concretizar. E eu espero que todos vocês aproveitem muito o evento, porque ele vai ser muito enriquecedor. Um abraço a todos vocês, aproveitem o evento. Professor Jaime, muito obrigado por toda a ajuda e suporte que vem dando ao curso de Direito. Professor Will, seja bem-vindo, professor, mais uma vez, a Unileão. E eu espero que o senhor volte outras vezes. Um abraço a todos. Iosha. Eu queria a palavra de novo. Possível? Quebrando o protocolo? Professor Otto, eu não podia deixar de relatar que, ao longo das últimas semanas, eu recebi inúmeras mensagens parabenizando os nossos estudantes e egressos pela aprovação em diversos concursos, propostas de emprego, propostas de estágio e sempre ficando melhores nas primeiras posições. Eu acho que isso é mérito de vocês que fazem a Unileão uma academia do direito e é por isso que nós somos disparados a maior faculdade de direito do interior do Ceará. Então, parabéns a vocês, parabéns aos estudantes que têm se empenhado e eu acho que muita notícia boa ainda está por vir, porque eu não fico um dia sem receber aprovação de três, de quatro, de cinco, de dois. E isso é muito bom, que continuem chovendo mensagens no meu celular e no meu e-mail, ok? Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns a todos os alunos. Essa foi uma das boas notícias da última semana, esse número expressivo de alunos aprovados no processo seletivo do Tribunal de Justiça do Ceará. Primeira colocação em Juazeiro, primeira colocação em Barbalha, segunda colocação no Crato e fora os outros alunos que também foram aprovados. Então, é mérito do nosso corpo docente, dos professores e também dos nossos alunos que mesmo diante desses obstáculos, eles vêm conseguindo construir resultados de sucesso. Então, um agradecimento aos professores e parabéns aos nossos alunos. Bem, nós agradecemos a participação do professor Otto Cruz e com a palavra agora nós convidamos o coordenador adjunto do curso de Direito da Unileal, o professor Cristiano Siebra. Bom dia a todos e a todas. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o magnífico reitor do Centro Universitário, o doutor Leão Sampaio, na pessoa do professor Jaime Romero de Souza, por quem saúdo todos os colegas professores que aqui se encontram, honrando, nos honrando e abrilhantando com suas presenças esse encontro virtual e brindando a abertura do sétimo Leão Júris. Destaco aqui na oportunidade a pessoa do professor Otto, com quem compartilho a coordenação de curso de Direito da Unileal, o doutor Wilson Engelmann, meu dileto orientador. Quero agradecer, desde já, a sua aceitação pelo convite de participar e palestrar nesse nosso evento. Professor Wilson, coordenador do programa de mestrado e doutorado da Unicinos, em Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos, professor Wilson. Quero estender meus cumprimentos também aos estudantes de Direito, com quem celebramos esse momento, nobres colegas professores, advogados, advogadas, que têm nos acompanhado, que vêm nos acompanhando também pelo nosso canal no YouTube, senhores e senhores. Quero pedir permissão para fazer um rápido retrospecto do curso de Direito, já colocando e posicionando como protagonista na edificação do perfil profissional de milhares de estudantes e egressos, entregando conteúdo de qualidade, conhecimento jurídico de qualidade, aliado às melhores práticas pedagógicas. Quero reforçar que o Leão Júris representa um marco na trajetória deste curso, tendo a sua primeira edição em 2013, e de lá para cá nós nunca sofremos nenhuma solução de continuidade, com o propósito de reflexionar sobre diversas temáticas inseridas no cenário nacional e internacional. o Leão Júris propõe uma análise ampla do cenário atual e verificando tudo aquilo que se relaciona com a aplicação da tecnologia e seus refletos para o universo jurídico, que tem sido acelerado pelo estado de calamidade do Covid-19. Permita-me também, por oportuno, uma rápida transcrição, tá, gente, sobre a programação do nosso evento, que serão discutidos temas importantes como os desafios regulatórios trazidos pelas nanotecnologias e inteligência artificial, a inteligência artificial no direito em tempos de pandemia, efeitos da pandemia sobre as relações contratuais, sobre as relações trabalhistas e as novas tecnologias a elas associadas, a advocacia negocial, como ela tem se comportado, né, durante todo esse processo, né, durante todo esse isolamento social, qual das alternativas, né, aí a palestra do grande João Filho, adapte-se, adapte-se ou adapte-se, né, qual das duas alternativas, qual das duas medidas você escolhe? Ele faz uma indagação importante sobre a temática. O doutor Lucas também trazendo aí o poder judiciário e a administração da justiça, frente a esses novos desafios, tempos, direito à desconexão, né, e suas repercussões jurídicas, enfim, são várias palestras, são vários momentos, desde as relações trabalhistas, né, as relações, o direito regulatório, até chegarmos à educação jurídica, que não pode deixar de lado, porque todos nós estamos inseridos no ecossistema altamente disruptivo, né, com impactos à sociedade, que esses impactos ocorrem de maneira singular, que tem aflorado com o surgimento de novos problemas advindos da evolução tecnológica, sobre os quais exigem novas competências formativas para os graduandos e também para os profissionais do direito já graduados, né, através das pós-graduações, em nível de especialização, em nível de mestrado e em nível de doutorado, eles possam adquirir essa formação vocacionando-os para o objetivo comum, que é buscar alternativas inteligentes para a solução de problemas atuais. Então, desde já eu agradeço, né, a todos os palestrantes que aceitaram, né, e continuemos sendo protagonistas da nossa história, né, desejo a todos um excelente evento, meu muito obrigado. Obrigado pelas palavras do professor Cristiano Siebra. Nós daremos início agora à mesa temática Direito e Tecnologia Low-Tech e Legal-Tech. E para a primeira palestra dessa manhã, nós convidamos a palavra o professor doutor Wilson Engelmann, com o tema Os desafios regulatórios trazidos pelas nanotecnologias e a inteligência artificial. Wilson Engelmann possui graduação em Direito, mestrado em Direito Público e doutorado também em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. É pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. É coordenador executivo do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios. Também é professor e pesquisador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado também na Unicinos, e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu saúdo aqui, então, o professor Jaime Romero, nosso reitor da Unileão. É um prazer revê-lo. Saúdo também os meus colegas, o professor Otto Cruz e o professor Cristiano Siebra, ambos da coordenação do curso de Direito. Saúdo também a professora Josiane, que está aqui na assistência. E saudar também os nossos colegas, o Sérgio e a Sara, que estão nos bastidores aí dando conta, enfim, para que a gente possa desenvolver essa nossa atividade pela manhã. Então, eu falo aqui desde o Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre e São Leopoldo, que é uma cidade próxima à Porto Alegre, que é a capital do estado. A Unicinos é uma universidade jesuíta, que tem o campus principal na cidade de São Leopoldo, que é uma cidade situada na Grande Porto Alegre, e também tem agora, desde há alguns anos atrás, um campus em Porto Alegre, um campus bem localizado. Convido a todos para virem conhecer a Unicinos, que é uma universidade, enfim, que se dedica ao ensino e à pesquisa. Então, nós temos um conjunto bastante robusto de programas de pós-graduação, e dois deles estão na área do Direito, na Escola de Direito. Um deles é o Programa de Pós-Graduação em Direito, que é o Programa Acadêmico, em que nós temos o nível de mestrado e doutorado em Direito. E temos um segundo programa, que agora, em agosto passado, completou cinco anos, que é o Programa de Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, que, para a minha honra e para a minha alegria, nós fechamos um convênio com a Unileão, há alguns anos atrás, e agora estamos formando, então, a primeira turma de mestres em Direito, e o professor Cristiano, assim, fico muito honrado, é o meu orientando nessa caminhada de qualificação que o professor Cristiano faz junto ao mestrado profissional em Direito. E a gente está agora, então, fruto dessa nossa parceria entre a Unicinos e a Unileão, a gente está com um processo de seleção aberto para a segunda turma de mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, então, fica aí o convite para quem tiver interesse de continuar os seus estudos no nível de mestrado para, então, procurar, enfim, a Unileão e aonde vocês vão ter, então, mais informações sobre isso. Eu trabalho com esse tema que foi anunciado para a nossa conversa de hoje sobre nanotecnologias em Direito, desde 2008, que foi o ano em que eu ingressei no programa que me formou, onde eu fiz o mestrado e o meu doutorado na Unicinos. Eu tive, então, a partir de 2008, a oportunidade de ingressar para um processo seletivo também interno como professor e pesquisador desse programa. Então, desde essa época, eu venho acompanhando, eu venho pesquisando, venho orientando mestres e doutores, enfim, já tem um bom grupo que trabalham esse tema da nanotecnologia e a sua relação com o Direito. Os colegas que estão com a gente devem estar pensando, mas o que significa nanotecnologia, o que significa essa palavra? Bom, o ideal seria nós falarmos em nanotecnologias, porque é um conjunto de várias áreas de produção, não é? De pesquisa, de desenvolvimento científico, que trabalha na chamada nanoscala ou a escala nanométrica. E aí ainda segue a pergunta, mas do que o professor está falando? Bom, quando a gente fala em nanoscala ou a escala nanométrica, eu estou me referindo a uma medida e essa medida equivale à bilionésima parte de um metro. Ou seja, se você dividir um metro, vai dividindo ele até chegar à bilionésima parte dessa divisão do metro, você vai conseguir, então, ter acesso à chamada escala nanométrica. Para quem gosta de matemática ainda, seria o 10 elevado à potência 9 negativa, nós estamos numa escala negativa, e isso por si só é importante porque nós estamos operando nessa escala nanométrica com átomos e moléculas. Ou seja, essa é uma medida que na natureza ela sempre existiu, mas o ser humano conseguiu acessá-la e conseguiu, então, desenvolver pesquisas e desenvolver produtos a partir do momento em que se desenvolveram equipamentos especializados que conseguem enxergar nessa escala de tamanho que é efetivamente muito pequena. Então, vocês imaginem as possibilidades científicas, tecnológicas e de inovação, já que o tema desse evento também é perspectiva da inovação, que se abrem a partir do momento em que o ser humano consegue, então, juntar e separar novamente átomos e moléculas e praticamente construir, reconstruir, destruir e construir novamente tudo o que ele quiser. porque átomos e moléculas estão na estrutura de tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós vestimos, tudo aquilo que nós consumimos, enfim, todas as nossas casas, nossos veículos, tudo aquilo que nós construímos vai justamente sendo possível pela junção de átomos e moléculas. Então, com essa tecnologia que está em setores assim dos mais variados, que a gente poderia nominar, por exemplo, o setor de eletrônicos, o setor de medicamentos, o setor da construção, não só da construção civil, mas a construção naval também, da indústria bélica, está, por exemplo, também no petróleo e gás, está, por exemplo, também nos equipamentos domésticos da linha branca, está, por exemplo, nos alimentos, nas embalagens, nos artigos de vestuário, nos artigos de esporte e fitness, na possibilidade da impressão 3D e assim sucessivamente. Então, praticamente, eu arriscaria dizer que não há hoje setor industrial e tecnológico que não esteja trabalhando uma parte da sua produção a partir da escala nanométrica. Mas por que isso é importante? Porque quando nós falamos em nanotecnologias, nós estamos, então, falando dessa manipulação da escala, a escala nanométrica que eu já mencionei, que é a bilionésima parte de um metro, então é um tamanho que fica, então, em cerca de 1 a 100 nanômetros, nós estamos nessa escala, então, onde a nanotecnologia opera. Até aí, seria apenas uma novidade, uma possibilidade que o ser humano descobriu. Entretanto, e aí vai a questão que importa para o direito, especialmente, as pesquisas das áreas exatas, com as quais se tem um relacionamento constante, porque esse é um tipo de estudo que o direito sozinho não consegue fazer. Então, aqui a gente vislumbra a necessidade de fazer estudos inter e até transdisciplinares. Você precisa dialogar com as outras áreas onde essa pesquisa é desenvolvida, nos laboratórios. E a questão é, então, justamente que, nesta escala de tamanho, por ser uma escala negativa, então, ela está muito abaixo do zero, as propriedades físico-químicas, elas são diferentes das propriedades físico-químicas dos materiais que estão na escala de zero para cima, na escala positiva, na escala maior. Então, essa questão é importante para o direito por quê? Porque justamente nessa escala, então, nanométrica, nessa escala negativa, existe a possibilidade da geração dos riscos, existe a possibilidade da geração de danos futuros, existe a possibilidade de contaminações, e existe uma série de questões que as próprias áreas exatas com as quais a gente dialoga ainda não têm certeza. e, apesar disso, os produtos já chegam em uma escala crescente ao mercado consumidor, e nós estamos consumindo, nós estamos descartando embalagens e sobras de produto no lixo convencional, e isso tudo ganha o meio ambiente. Então, por aí, vocês já podem ter uma noção de que essa perspectiva da nanotecnologia, ela é importante porque ela agrega valor ao produto, ela faz crescer a perspectiva econômica da sociedade e das empresas que trabalham com isso, mas o direito precisa iniciar a se preocupar com essa questão tecnológica por conta dos riscos, por conta da necessidade de se fazer a gestão desses riscos, por conta ainda de uma outra questão muito importante de nós não termos uma lei específica sobre essa questão das nanotecnologias, da questão dos riscos, das interações ambientais e assim por diante, e isso não é uma característica apenas do Brasil, isso acontece em todos os países, não é? Hoje, então, não se tem uma regulação específica dada a grande quantidade de nanopartículas em que praticamente você teria que desenvolver uma lei para cada partícula, porque cada uma delas ou um conjunto pequeno delas tem efeitos físico-químicos no meio ambiente e em relação ao organismo humano é muito diferente. Existe uma classificação que é aceita entre os pesquisadores das áreas exatas em que nós temos nanopartículas que são biodegradáveis, que aparentemente não tem problema nenhum nem em relação ao organismo humano nem em relação ao meio ambiente, entretanto, por ser uma produção de química, de produtos químicos, de combinações na ordem da química e da biologia, existem muitas nanopartículas de metais pesados que, então, não são biodegradáveis, mas são biopersistentes e se bioacumulam. O que significa isso? Se você ingere um desses metais, como, por exemplo, o alumínio, como, por exemplo, o dióxido de titânio que está muito presente nos protetores solares e assim por diante, o organismo consegue, então, por meio do processo convencional do organismo humano, expelir parte dessas partículas, mas uma outra parte não é expelida pelo organismo humano e aí passa a circular pela corrente sanguínea e vai se depositar em algum órgão. Então, não se sabe exatamente se, em um médio e longo prazo, não se desenvolverão novas doenças, tanto dos trabalhadores que estão nas linhas de produção, e aí interessa especialmente ao direito do trabalho, quanto para os consumidores que consomem, e aí interessa muito ao direito do consumidor, quanto também aos impactos que isso vai gerar no meio ambiente natural, e aí interessa muito ao direito constitucional, que também tem reflexo nos demais, e ao direito ambiental. Então, esses são, digamos, alguns pontos que eu gostaria de salientar no início dessa nossa fala e tentando mostrar, então, as interfaces que essa tecnologia tem com o direito dada justamente à ausência de uma regulação formal. Quer dizer, então, nós temos outras alternativas que eu vou tratar um pouco mais na sequência e que justamente mostra que a inovação que também se fala tanto em setores industriais, da administração, da gestão, a inovação também precisa ganhar o direito, porque nós precisamos usar a nossa criatividade, nós precisamos usar a nossa inteligência para desenvolver estruturas regulatórias que possam proteger o ser humano e possam proteger o meio ambiente sem a necessidade de se esperar pelo poder legislativo. Bom, um outro tema que também é objeto dessa apresentação e que também vai fazer parte das atividades desse evento na Unileão em relação ao curso de direito é justamente a possibilidade ou as possibilidades melhor da inteligência artificial. Então, é interessante a gente perceber que a partir do momento em que o ser humano conseguiu então acessar a escala nanométrica que eu falei há pouco que equivale a bilionésima parte de um metro também se conseguiram desenvolver sistemas chips e outros elementos dessa parafernália tecnológica que nós temos nos nossos smartphones nos nossos tablets nos nossos notebooks nos nossos computadores de mesa e outros equipamentos eletrônicos que conseguem trabalhar e gerar dados e armazenar dados com uma velocidade cada vez maior sendo que o tamanho dos aparelhos ele vai reduzindo nessa mesma proporção sendo que hoje nós temos inclusive aparelhos flexíveis que você pode dobrar totalmente e você abrindo você tem ali um computador de uma grande potência então o desenvolvimento da escala nanométrica associada então a todas essas possibilidades da tecnologia da informação geraram justamente a inteligência artificial mas por que a gente está falando em inteligência artificial existe um um filósofo um professor de filosofia e ética da informação da universidade de oxford que eu recomendo para todos tem várias publicações é um sujeito que tem em torno de 56 anos 57 anos chama-se Luciano Floridi e Luciano Floridi é talvez um dos cientistas que trabalha essa questão das novas tecnologias com destaque para a inteligência artificial justamente discutindo os impactos éticos que essa inteligência artificial poderá gerar em relação a nossa vida e ele tem duas frases que eu proponho para vocês que estão lá no laboratório dele alojado dentro da universidade de Oxford que diz o seguinte a inteligência artificial não é meramente outra utilidade que precisa ser regulada quando estiver madura porque ele está falando justamente para nós da área do direito e ele vai continuar é uma força poderosa que está remodelando nossas vidas as nossas interações e os nossos ambientes então veja que o filósofo de Oxford ele chama atenção para a importância dessa questão dos efeitos que a inteligência artificial poderá gerar porque provavelmente ele vai dizer nós não vamos conseguir regular a inteligência artificial porque ela mesma vai se transformando quando você acha que você conhece um sistema surge um novo sistema surge um novo aparato tecnológico que transforma ele e em transformando o próprio sistema como diz o Luciano Floridi ele vai também transformar ou para usar a palavra do filósofo vai remodelar as nossas vidas vai remodelar a maneira como nós interagimos e vai remodelar também os nossos ambientes como o professor Jaime falou na abertura este ano em função da Covid-19 toda essa questão da tecnologia das tecnologias digitais da inteligência artificial tornaram possível que por exemplo as atividades da universidade não parassem porque justamente existem sistemas que fazem a comunicação em rede entre os alunos entre os professores entre as turmas entre a comunidade e a instituição de ensino que fizeram com que as atividades pudessem ser desenvolvidas em variadas formas sejam presenciais síncronas ou sejam assíncronas em que você deixa a atividade e o aluno vai acessar depois assim como eu falei da nanotecnologia também quando se fala em inteligência artificial do que a gente está falando efetivamente existem vários conceitos sobre inteligência artificial e um deles que me preocupa bastante diz o seguinte a inteligência artificial ela é um sistema de computador que pensa como ser humano bom outros vão dizer ainda que a inteligência artificial é um sistema de computador que age como seres humanos outros ainda vão dizer que a inteligência artificial são sistemas que pensam racionalmente e aí a gente vai começando a ficar preocupado porque aí vem a quarta característica que diz que a inteligência artificial são sistemas que agem racionalmente eu sempre imaginei que essas eram características humanas e que apenas os seres humanos poderiam pensar poderiam agir poderiam pensar racionalmente não apenas pensar mas pensar racionalmente e mais do que isso agir racionalmente então tudo isso é possível claro que nem tudo ainda está em pleno funcionamento mas tudo isso então vamos usar o futuro será possível porque a literatura especializada também ela mostra que existem três estágios do desenvolvimento da inteligência artificial o primeiro é esse que a gente está vivendo agora que é uma inteligência artificial dita fraca porque o sistema só é inteligente porque ele depende dos dados que são armazenados pelo ser humano no sistema então ele é fraco justamente por isso porque o sistema ele digamos entre aspas é inteligente e funciona muito bem a partir do momento em que nós humanos inseremos dados no sistema e quanto mais dados tiver no sistema mais inteligente ele poderá ser então esse é o estágio que nós estamos vivendo hoje e que já é muito bom e que já é desafiador as pesquisas mostram no entanto que se está caminhando gradativamente para um estágio intermediário em que nós vamos ter uma inteligência artificial forte em que os sistemas eles vão ter uma possibilidade de além desses dados que o ser humano atua insere lá dentro que ele mesmo vai conseguir buscar e vai conseguir armazenar autonomamente os dados e ele vai ter uma performance que se iguala a performance do ser humano em muitas áreas do conhecimento e haveria ainda e aí nós teríamos um terceiro estágio aquilo que a literatura chama de uma inteligência artificial autônoma uma super inteligência artificial em que os sistemas não precisariam mais do ser humano eles teriam justamente possibilidade de resolver problemas instantaneamente em todas as áreas e de maneira autônoma e performando muito melhor do que a performance que é desenvolvida pelo ser humano então esses são três estágios que são projetados claro que isso vai levar um certo tempo para que a gente chegue a essa super inteligência porque justamente nessa super inteligência as máquinas elas criam um grande nível de independência do ser humano e aí fica sempre a perspectiva ética não é será que um dia as máquinas vão dominar o ser humano ou será que o ser humano precisa justamente ir com calma nesse avanço tecnológico desenvolver regras desenvolver princípios que possam assegurar que nós humanos como criadores dos sistemas de inteligência artificial continuemos sempre no comando então veja que aqui são algumas questões que precisam chamar a atenção do direito então não se pode mais esperar a ocorrência de um fato de um evento danoso de um acidente para que o direito passe a atuar como é a forma tradicional da atuação especialmente a atuação legislativa mas o direito precisa acompanhar de perto o desenvolvimento dessas tecnologias e justamente o papel do direito o papel da faculdade de direito hoje é fomentar o desenvolvimento da chamada inteligência emocional então há pesquisas hoje que mostram que justamente a inteligência emocional que é uma inteligência própria do ser humano como por exemplo a empatia como por exemplo toda essa questão do diálogo da mediação da arbitragem de você poder ponderar determinadas situações essas são características eminentemente humanas e que integram essa categoria da inteligência emocional e justamente essa categoria é que deve ser desenvolvida com bastante afinco e com bastante dedicação pelas universidades incluindo o curso de direito para que o ser humano continue sendo útil continue sendo importante em uma era em que se anuncia como a era das máquinas a era da automação a era da inteligência artificial a era em que o ser humano vai perder o emprego porque o seu emprego o seu posto de trabalho a sua tarefa ela vai ser robotizada então essa é uma questão muito importante porque nós temos por exemplo na constituição federal de 88 o artigo 7 inciso 27 que justamente prevê a regulamentação não é de um direito do trabalhador que fala sobre a proteção do trabalhador a proteção do trabalho dos locais de trabalho em face da automação e nós sabemos que esse artigo ainda não está regulamentado portanto efetivamente nós ainda não temos uma legislação que possa dizer quais seriam então os limites entre a atuação dos sistemas de automação e justamente a automação propriamente dita nos locais de trabalho então existe hoje uma série de pesquisas mostrando que se deve ter muito cuidado com os recursos da inteligência artificial e que exigem por exemplo a transparência em relação a se saber quando e como se está aplicando e sobre quem treinou e com quais dados e como a inteligência artificial chegou então em relação a inteligência artificial existe uma série de preocupações ético-jurídicas que devem interessar para nós alunos para vocês alunos para vocês acadêmicos da Unileão em todos os níveis de formação e para todas as outras pessoas que estão nos acompanhando justamente o cuidado de quando e como se está aplicando a inteligência artificial quem treinou essa inteligência artificial com quais dados essa inteligência artificial foi armazenada e como isso se deu porque nós sabemos muito bem que a inteligência artificial ela vai aprendendo e ela a princípio ela não sabe o que é uma atitude de discriminação então se ela receber informações com viés discriminativo o sistema vai também responder de modo discriminativo então é preciso muita atenção nesse contexto muita atuação inteligente e responsável nesse cenário todo justamente porque a inteligência artificial ela não atua sozinha ela está num cenário que a literatura chama de convergência tecnológica então existe eu já mencionei antes um conjunto de tecnologias onde a nanotecnologia a inteligência artificial a internet das coisas a impressão 3D os carros autônomos e outros são apenas alguns exemplos dessas tecnologias que estão no contexto daquilo que o CEO do Fórum Econômico Mundial o doutor Klaus Schwab chama de quarta revolução industrial então essa quarta revolução industrial ela está provocando uma série de transformações no mundo está provocando uma série de mudanças também no modo como nós interagimos com as outras pessoas no modo como nós desenvolvemos as nossas habilidades também no modo como nós nos relacionamos com outros pesquisadores também então me parece que essa é uma questão bastante significativa que nós precisamos justamente perceber que as novas tecnologias elas estão aí para o bem mas elas também estão aí para que eventualmente possam gerar reflexos negativos reflexos que possam eventualmente produzir dano então aí o direito precisa estar muito atento que duas perguntas que se fazem e são para nós direito e são oportunidades principalmente para aqueles colegas da graduação em direito para pensar em temas para o seu trabalho de conclusão de curso as perguntas são as seguintes como regular e o que regular nesse contexto por exemplo da inteligência artificial e das nanotecnologias porque é tão abrangente o conjunto de possibilidades em que elas são aplicadas que de certo modo dificilmente você é aonde começar a questão da regulação existe hoje na literatura estrangeira e aí eu destaco especialmente depois eu posso compartilhar essa apresentação com os professores Otto e o professor Cristiano e aí vocês podem ter acesso a eles existem pesquisadores por exemplo americanos que publicaram um texto em 2017 que tem um título muito interessante que diz o seguinte a regulação do amanhã ou a regulação do futuro e aí tem um subtítulo que pergunta o seguinte o que acontece quando a tecnologia é mais rápida do que a lei ou do que o direito talvez porque eles usam o law então o que acontece quando o desenvolvimento da tecnologia é mais acelerado do que o desenvolvimento do direito da regulação e assim sucessivamente então pessoal essa pode ser uma pergunta que precisa ser colocada na ordem do dia para qualquer professor da área do direito e deve ser colocado e percebido especialmente também pelos nossos acadêmicos do curso de direito ou seja é preciso pensar em qual carreira jurídica eu vou querer seguir após a conclusão do meu curso e foi anunciado aí pelo professor Jaime e pelo professor Otto e pelo professor Cristiano o considerável número de aprovações então de egressos da faculdade de direito da Unileão em concurso público do tribunal de justiça então isso é muito interessante então essa é uma opção de carreira mas além das carreiras públicas junto ao poder judiciar e outros órgãos também existe a advocacia não é que é uma carreira que deve ser seguida por muitos existe dentro da advocacia também a advocacia privada a advocacia pública enfim o trabalho com empresas que operam com a inovação por exemplo você querer ser professor pesquisador você querer ser diplomata delegado defensor público juiz e promotor e assim por diante então é um grande conjunto de de carreiras jurídicas que você pode acessar a maioria deles por meio de concurso público e dá pra ver que a Unileão capacita muito bem os seus alunos para que você possa ser feliz com a carreira que você escolheu e justamente em cada uma dessas carreiras e outras ainda que eu peço desculpas por não ter nomeado em todas elas nós teremos os impactos dessas novas tecnologias seja por exemplo para que a gente possa fazer uma regulação preventiva seja por exemplo para nós podermos fazer a mediação de um conflito seja por exemplo para que a gente possa ajuizar uma ação no poder judiciário enfim nos mais variados níveis do estadual para o federal e do federal para o estadual enfim nas suas varas e aliás nas suas estruturas especializadas também então significa também que nós vamos ter que ter peritos que possam fazer esses exames técnicos para constatar se efetivamente é uma contaminação vinculada a uma dessas novas tecnologias ou se é uma contaminação maior que vem da própria interação do ser humano com o meio ambiente e assim por diante então a gente percebe que essa regulação do amanhã ou essa regulação do futuro começa hoje não é aonde nós nos preparamos por meio da faculdade de direito para que a gente possa então justamente trabalhar nesses temas e nessas carreiras novas que vão surgir justamente a partir dessas novas tecnologias e as duas perguntas que eu fiz ainda elas estão pipocando quer dizer o que regular e como regular e aí uma das questões esses três colegas americanos justamente colocam quer dizer como regular essa perspectiva que é presente e futuro normalmente o direito opera desde o passado do passado para o presente só que essas novas tecnologias elas estão começando a emergir agora então elas não têm um passado elas vão ter presente e futuro então nós precisamos também pensar em perspectivas mais dinâmicas mais responsivas e os três autores americanos que publicaram o artigo na American University Business Law Review de 2017 colocam três elementos fundamentais para que a gente possa arquiteturar arquitetar não arquiteturar arquitetar organizar ou estruturar os elementos para essa regulação do futuro a primeira é a intervenção regulatória orientada por dados ou seja nós vamos precisar de informações acerca do desenvolvimento dessas tecnologias da arquitetura em que elas são formadas a quantidade disso tudo então nós precisamos também conhecer estatística nós precisamos também conhecer um pouco de ciência dos dados que é uma nova área do conhecimento que surge com essas novas tecnologias porque para que a gente possa regular e para que a gente possa não errar a mão ou seja simplesmente colocar por exemplo uma regulação muito fechada que impede a inovação ou uma regulação muito flexível que também não ajuda a regular nada nós precisamos ter dados um segundo elemento dentro dessa regulação para o futuro é um tema que nós o direito conhecemos muito bem que é uma abordagem baseada em princípios então essa grande temática dos princípios ela para nós o direito é muito importante e vocês estudam ela desde o início da sua graduação então valorizar os princípios na estruturação de modelos regulatórios que não dependam do poder legislativo e finalmente o desenvolvimento e a validação de testes regulatórios então como nós estamos aqui tentando inovar também com a questão da regulação que não depende do legislativo que não depende do estado a nossa sugestão também é uma pesquisa que a gente vai começar a conduzir agora é que a gente possa ter espaços para testar essas estruturas regulatórias antes que elas sejam utilizadas em um maior número na sociedade existem dois mecanismos que eu venho estudando um pouco mais de perto um deles é o que é o que é chamado dos sandbox literalmente se nós traduzirmos caixas de areia nós quando éramos pequenos e as nossas crianças hoje muitas delas ainda tem uma caixa de areia e dentro dessa caixa de areia as crianças podem brincar e lá dentro elas têm um certo direito de criar suas próprias regras então essas caixas de areia hoje elas são desenvolvidas justamente a partir das startups inovadoras da área financeira que são as fintechs em que eles desenvolvem então espaços para testar a regulação relativa às fintechs e a minha pesquisa tem mostrado pelo menos eu estou tentando mostrar isso então é uma pesquisa que a gente está iniciando tem um ano agora que a gente está estudando isso que talvez as novas tecnologias também possam ter esses espaços de teste para a gente saber se o que a gente está propondo é adequado ou não e uma outra categoria que eu estou também buscando fora do direito e a gente vai começar a desenvolver um projeto nesse sentido são os chamados living labs ou seja os laboratórios de vida ou os laboratórios reais em que também você pode dentro por exemplo de um parque tecnológico e a nossa proposta é desenvolver isso aqui na Unicino junto ao portal de inovação que existe no campus da Unicinos em São Leopoldo em que nós temos uma série de empresas e temos uma série de institutos tecnológicos que desenvolvem justamente nanotecnologia e desenvolvem inteligência artificial então a nossa ideia é formar uma estrutura de princípios e aí conversar com esses pesquisadores e esses técnicos dessas áreas e tentar colocar em prática um funcionamento do dia a dia enfim da produção da comercialização do uso da tecnologia a partir desses requisitos de princípios que a gente vai desenvolver e aí você deve estar pensando mas como é que o professor quer fazer isso bom em relação a inteligência artificial especialmente para a gente trabalhar um exemplo mais próximo existe uma série de organizações internacionais como a OCDE a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico do qual o Brasil ainda não faz parte mas existe toda uma movimentação para que o Brasil daqui a algum tempo possa integrar também a OCDE a OCDE ela publicou no ano passado em maio de 2019 um conjunto de recomendações que as empresas deveriam observar quando trabalham com a nanotecnologia e esse documento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ele está estruturado em cinco princípios veja falando novamente em princípios o primeiro deles o crescimento inclusivo desenvolvimento sustentável e bem-estar então esse conjunto deve nortear o desenvolvimento da inteligência artificial o reconhecimento e o respeito a valores e a justiça centrados no ser humano então veja a OCDE está preocupada com aquilo que eu disse com o desenvolvimento da super inteligência em que talvez a máquina o robô possa controlar o ser humano então aqui está dizendo justamente que não que a justiça ela deve ser centrada no ser humano um terceiro princípio ou terceiro são dois transparência e explicabilidade quer dizer isso é importante para a área do direito porque cada vez mais a gente vê os tribunais que compõem o judiciário brasileiro adotarem mecanismos de decisão não é? fundados justamente na inteligência artificial veja-se por exemplo o sistema Victor que é utilizado pelo Supremo Tribunal Federal e outros tribunais também já tem os seus próprios sistemas então é preciso assegurar que a parte que tenha o seu processo julgado por um sistema de inteligência artificial que ela possa ter acesso aos algoritmos que compõem justamente a inteligência artificial para que ela possa saber exatamente quais precedentes quais fontes do direito que foram utilizadas para estruturar aquela decisão judicial além disso ainda um quarto princípio robustez segurança e proteção veja que essa questão da proteção é extremamente interessante veja o que aconteceu com o Tribunal Superior Eleitoral que houve uma maciça tentativa de derrubar o sistema no domingo justamente para criar um clima de desconfiança sobre o resultado das eleições então veja que essa questão da segurança dos dados da segurança dos algoritmos e da inviolabilidade desse sistema precisa ser assegurada porque se nós vamos confiar no sistema nós precisamos confiar também nos sistemas que garantem a segurança que garantem a transparência e que garantam a credibilidade nos resultados que foram sair desse sistema e por fim a possibilidade da prestação de contas então sempre esse sistema ele precisa ter alternativas para que a parte interessada possa solicitar a prestação de contas da metodologia que foi utilizada para a geração de um determinado dado ou a metodologia que foi utilizada para a tomada de uma determinada decisão então são elementos muito importantes a União Europeia também por meio da sua comissão europeia apresentou também no final do ano de 2018 e eles continuam trabalhando inclusive recentemente foi divulgado um documento reforçando esses princípios de 2018 e ampliando o espectro de interpretação desses princípios ela também apresenta alguns princípios que são extremamente importantes para o desenvolvimento da inteligência artificial só rapidamente o primeiro deles é o princípio do respeito aos direitos fundamentais então veja que isso é um tema que pode ser editado na Europa em qualquer outro país porque hoje todas as constituições modernas que vieram do século XX para o século XXI elas têm um capítulo dirigido aos direitos fundamentais então veja que essa preocupação com os direitos fundamentais ela é um princípio ela é uma preocupação que tem aplicação em todo o globo terrestre o princípio da não discriminação que é um outro princípio extremamente importante o princípio da qualidade e segurança o princípio da transparência imparcialidade e justiça então veja que são todos os princípios que nós estudamos desde o primeiro semestre da nossa graduação em direito então vocês vejam como essa parte do estudo dos princípios vem ganhando gradativamente importância e finalmente a União Europeia considera o princípio sob controle do usuário ou seja impede uma abordagem prescritiva e garante que os usuários sejam atores informados e controlem as escolhas feitas então veja essa é esse é melhor um conjunto de princípios que nós podemos trazer para o nosso direito porque nós temos vários deles inclusive inscritos na própria constituição e que podem portanto então assegurar não é esse princípio fundamental que tem a ver com o direito à informação que também é um princípio fundamental da nossa estrutura jurídica que nos garante o direito de ser informado que garante então a nós o direito de saber como aquela decisão foi tomada e fora isso nós temos várias outras organizações como por exemplo a ISO não é a ISO que é justamente esse organismo internacional de normalização que no Brasil é representado pela ABNT então a ISO também tem normas sobre a utilização segura dos robôs e outras organizações internacionais pelo mundo afora também tem a utilização então e a publicação de princípios relativos à inteligência artificial e é interessante já que nós estamos falando para um público da área do direito que se precisa assegurar e isso também vem em publicações recentes sobre como a inteligência artificial vai lidar com a prática do direito porque hoje existe toda uma controvérsia sobre a criação desses sistemas a criação como se falou das legal techs não é e das law techs e existe hoje uma preocupação inclusive a OAB ela está preocupada com isso que essas legal techs essas law techs enfim essas startups que estão operando com questões jurídicas por exemplo a mediação de conflitos a preparação de documentos e assim sucessivamente existe uma gama grande dessas startups jurídicas é preciso garantir então que no comando desse sistema esteja um profissional do direito então essa é uma grande questão que nós o direito precisaremos lutar e que tenha enfim um profissional por exemplo dependendo do que vai fazer um profissional que tenha a inscrição regular na OAB então esse é um tema muito importante também que vocês poderão discutir ao longo desse evento e é preciso justamente avaliar a efetividade desses mecanismos de inteligência artificial sem descuidar da fundamentação jurídica dos sistemas que estão justamente gerando essas respostas claro que são respostas ágeis são respostas com qualidade que todo mundo quer mas é preciso assegurar que nos bastidores desse sistema esteja efetivamente um profissional gabaritado um profissional formado titulado inscrito na OAB que tenha efetivamente passado por uma faculdade de direito e com isso já começo a me encaminhar para o final porque cada vez mais com todo esse cenário de dados de princípios e de ambientes de inovação para fazer a testagem dessas estruturas de autorregulação dessas tecnologias seja da inteligência artificial ou das nanotecnologias e de outras elas vão operar naquilo que a literatura tem chamado de ambiente regulatório um ambiente regulatório em que justamente a gente pode operar com um pluralismo normativo segundo alguns autores e que vão trabalhar numa combinação de normas jurídicas e vocês sabem bem dessa lição a partir do Robert Alexi norma jurídica ela é uma grande categoria que tem espécies então duas principais espécies de normas jurídicas são as regras a legislação por exemplo e os princípios então veja quando nós falamos em princípios nós também estamos falando de normas jurídicas mas além disso além dessas normas jurídicas nós também precisamos aprender a lidar e aplicar e atribuir efeito jurídico as normas técnicas como por exemplo as normas ISO não é que vem para o Brasil por meio da ABNT então esse é um detalhe importante né porque ele projeta e essa foi a minha perspectiva na apresentação de hoje de manhã ele projeta justamente a inovação para dentro do estudo do direito ele propõe então justamente que nós possamos também ter laboratórios para a testagem das estruturas normativas e ele propõe principalmente essa questão de que o direito ele acompanhe o desenvolvimento tecnológico que está em curso por que que eu estou destacando isso e com isso eu encerro a minha apresentação por que porque se o direito não se der conta e nós que estamos no direito nós professores nós alunos nós pesquisadores provavelmente eu não tenho uma bola de cristal e eu não tenho uma certeza absoluta mas eu vejo cenários sendo construídos em outras áreas do conhecimento que não são a área do direito de que essas áreas as áreas técnicas as áreas exatas elas estão propondo regulação elas estão discutindo regulação e elas estão aplicando e respeitando essa regulação que essas áreas produzem sem a participação do direito então esse é um alerta que eu deixo para todos que primeiro o direito precisa perceber que nós estamos caminhando em um cenário se não quiserem chamar de quarta revolução industrial mas nós estamos caminhando em um cenário de uma alta transformação tecnológica que vai exigir do direito uma regulação também que seja adequada que seja tanto adequada no tempo em que a legislação ou a regulação em geral for formulada e que seja também adequada na flexibilidade e especialmente que ela seja adequada para não criar bloqueios ao desenvolvimento da inovação tá certo gente foi uma honra para mim poder falar para vocês esta manhã o meu e-mail depois vocês podem conseguir com o professor Cristiano ou o professor Otto eu estou à disposição para conversar com vocês agora se nós tivermos tempo mas também estou à disposição para conversar com vocês por e-mail muito obrigado pela atenção muito obrigado doutor Wilson Engelmann pela brilhante explanação e nós convidamos agora a palavra novamente o professor Cristiano Siebra para guiar os debates dessa manhã professor Wilson agradeço pela participação mais uma vez e parabenizo pela brilhante palestra conduzida pelo senhor selecionei aqui algumas perguntinhas dos nossos alunos eu acho que vai dar tempo sim a gente responder aqui trabalhar algumas ok vamos lá vou começar aqui pelo Daniel Miranda que tem participado ativamente aí no chat fazendo as perguntas ele coloca da seguinte forma estamos vivenciando a introdução da inteligência artificial no mundo mas o Brasil travou quando chegou o 3G os investidores em tecnologia precisa de apoio do governo para poder avançar na tecnologia ele faz uma segunda pergunta se eu prefere que eu faça de uma por uma ou posso colocar logo as duas perguntas pode ser as duas aí eu já eu já eu já estou anotando aqui umas ideias para não esquecer a pergunta e aí já pode fazer a segunda também aí eu já respondo numa sala continuamos refém da tecnologia chinesa até o momento o governo até até o momento em que o governo possa ver a importância da educação para o país pronto são essas duas perguntas iniciais tá vamos lá Daniel muito obrigado pelas pelas tuas provocações na verdade elas não são perguntas elas são provocações e elas são muito pertinentes elas são absolutamente pertinentes efetivamente a inteligência artificial no Brasil ela depende claro isso tudo depende da internet depende de uma de uma internet que seja que seja celere que seja ágil que seja enfim flexível o suficiente né então acho que sim que o desenvolvimento dela numa escala maior ela pode ter problemas por conta dessa questão do 4G do 5G que nós estamos apanhando para ter efetivamente Daniel teria que ter mais apoio financeiro do governo né e aí já dá para ligar com a tua segunda pergunta porque toda essa questão hoje da aula online ela também bateu na questão da educação e bateu justamente também ainda na falta de conexão que muitos brasileiros tem a uma internet então muita gente não conseguiu fazer as aulas não é como a universidade como as escolas enfim ensino médio ensino fundamental estavam querendo por quê? porque muitos dos seus alunos não tem acesso à internet por uma série de motivos e uma delas é também a infraestrutura então a gente tem que assumir hoje que a internet ela não chega em todo o país eu não tenho exatamente os dados percentuais do Brasil mas um levantamento que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial em todo o mundo estima que apenas quer dizer é um número alto mas enfim acho que dá para adjetivar como apenas apenas 52% das pessoas em todo o mundo tem acesso à internet então vocês imaginem se em termos globais são 52 o quanto isso representa em termos de Brasil eu não sei Daniel se você tem essa informação eu infelizmente agora eu não tenho essa informação a gente poderia buscá-la mas eu não tenho agora como fazer mas esse é um dado importante que mostra justamente que porque a inteligência artificial ela está por detrás de todas essas tecnologias que nós usamos para desenvolver as nossas aulas então tem os sistemas que geram as imagens os sistemas que armazenam as nossas palestras as nossas aulas e que fazem então essas pontes essas redes entre os seus usuários então na medida em que não existe um incremento forte para o desenvolvimento dessas redes há um prejuízo sim em termos brasileiros para o desenvolvimento em escala maior da inteligência artificial e a gente percebeu claramente isso agora que isso tem um impacto na educação na medida em que isso não gera a inclusão de todos então justamente veja que em termos globais a questão da inteligência artificial e isso aparece em vários documentos de organismos internacionais eles falam muito na questão da inclusão então não é inteligência artificial para alguns para os mesmos para os melhores entre aspas para aqueles que tem condições não a ideia é justamente que isso possa ser acessível para todos ou para 90 ou mais de 90% das pessoas então essa é uma questão efetivamente importante quanto à questão da tecnologia chinesa eu diria Daniel sim e não por quê? porque nós temos hoje no Brasil apesar das limitações muitas vezes que se tem de incentivo para a pesquisa a gente tem a iniciativa privada desenvolvendo muita pesquisa nessa área e a gente tem muitos laboratórios e tem laboratórios públicos inclusive também apoiando isso então eu penso que é claro que a gente como não consegue desenvolver a pleno essa questão toda por conta dessa questão da infraestrutura da rede o desenvolvimento tecnológico também vai ter um limite para a sua expansão então nós temos um quadro dual nós temos por um lado laboratórios pesquisadores de alto gabarito de alto nível que tem condições de desenvolver a inteligência artificial e por outro lado a gente vai ter essa dificuldade da infraestrutura que vai fazer com que a gente infelizmente tenha que importar a tecnologia de outros países e isso vai gerar sem dúvida uma certa dependência a curto médio e longo prazo porque se você não investe nessa infraestrutura e no desenvolvimento tecnológico e também na educação para isso os efeitos talvez não sejam sentidos agora mas eles vão ser sentidos a longo prazo e a médio prazo também tá Cristiano eu acho que assim resumidamente as respostas eram essas ok professor bom professor Isabela acaba de chegar aqui a nossa sala professor Isabela seja bem vinda tá a gente tá aqui finalizando a sessão de debates pra iniciar a sua palestra eu já vou abrir o lugar muito obrigada professor Wilson aqui tem só mais duas perguntas pra gente finalizar o Jason Stone ele gostaria de saber como foi o desafio da pesquisa não só no ano de pandemia mas durante todo o período em que houveram os cortes né nos incentivos à pesquisa tá e pra finalizar o Luiz Guilherme Bezerra perdão a Eugênia ela gostaria de saber como a pandemia colaborou pra o avanço da tecnologia tá então Jason e Eugênia acho que dá pra responder as duas junto a gente percebe claramente que a tecnologia inclusive especialmente a inteligência artificial e também a nanotecnologia ela está sendo muito importante para que o ser humano consiga combater esse novo coronavírus então a gente tem por exemplo sistemas de inteligência artificial fazendo pesquisa em base de dados em revistas estrangeiras e assim por diante sistematizando dados ajudando os cientistas a verificar qual é a tendência daquilo que está sendo publicada e também os estudos enfim agora com as vacinas a publicação a sistematização desses dados e a sua publicação em revistas científicas também ela está sendo bastante facilitada entre aspas não facilitar mesmo mas está sendo acompanhada pelo uso dos sistemas de inteligência artificial tá a nanotecnologia também e aí é importante a gente poder aqui fazer uma analogia rápida existe uma guerra entre dois mundos com esse vírus que foi descoberto no final do ano passado existe o macro mundo que é esse mundo que nós vivemos que é esse mundo em que nós visualizamos as coisas e existe o mundo dos vírus não é? onde está justamente o novo coronavírus que é o mundo da nanoscala que nós estávamos falando então você não consegue atingir diretamente desse nosso mundo macro o mundo nano então justamente uma das dificuldades para o combate desse novo coronavírus está nessa questão de o vírus estar numa escala muito reduzida estar numa escala assim aquela da 10 elevada a potência nova e negativo e de se ter dificuldades e essa justamente esse é o desafio da vacina que precisa hoje de manhã ainda eu estava vendo os laboratórios fazendo testes e tentando desenvolver com mais rapidez a vacina como é que eles estão atuando não dá para atuar diretamente no vírus então eles atuam por meio do DNA eles fazem uma alteração do DNA do ser humano e aí o DNA pode se comunicar com o vírus veja que loucura para que o vírus então possa ser combatido nesse nível do DNA então essa é justamente a dificuldade de se combater então a pandemia então esse é um outro tema muito importante que muitas vezes pode estar vinculado à degradação do meio ambiente a tudo isso que o ser humano está fazendo com o meio ambiente e isso facilita e nos torna vulneráveis justamente para o combate desses vírus que surgem nessa escala então essa é uma questão também extremamente importante que deve permear esse evento da Unileão na medida em que a valorização do meio ambiente pode ser indiretamente também um caminho para a gente controlar essas pandemias que segundo alguns cientistas elas vão se tornar mais comuns a partir desse momento então talvez o novo coronavírus tenha sido apenas mais um e o Jason também para finalizar para o Sr. Cristiano pergunta sobre a questão da pesquisa nessa área e Jason eu vou te dizer o seguinte geralmente quando a gente levanta um tema diferente como é esse tema agora talvez não porque as pessoas já aprenderam a respeitar um pouco a pesquisa do direito sobre a nanotecnologia e a inteligência artificial eles já estejam vendo que isso pode ser efetivamente uma pesquisa importante para o direito a desenvolver mas no início lá em 2008 e alguns anos depois de 2008 ainda muitos dos meus colegas perguntavam o seguinte mas o que o direito tem a ver com a nanotecnologia será que já houve algum acidente já houve alguma contaminação já houve algum fato social para que o direito pudesse se debruçar sobre e a resposta era não eu dizia não e tomara que nunca aconteça e aí a resposta singela era bom então o direito não tem nada a ver com isso e todos nós sabemos que não é tão simples assim e aí entra a questão da temporalidade do direito que eu estava falando em que nós precisamos aprender a antecipar as questões claro que nós nunca vamos estar na frente dos fatos mas nós precisamos estar ao lado dos fatos e esse é o desafio da pesquisa Jason por quê? porque para isso a gente precisa de recursos financeiros felizmente ainda claro que a gente não ganha na mesma proporção que os nossos colegas das áreas exatas mas isso também tem uma certa razão porque eles precisam comprar equipamentos insumos enfim uma série de questões e nós muitas vezes operamos a partir de base de dados a partir de pesquisa bibliográfica agora começando com pesquisa de campo que precisam investimentos financeiros menores mas que felizmente ainda a gente tem recebido tanto dos órgãos estaduais das fundações de amparo a pesquisa do nosso do estado aqui do Rio Grande do Sul no caso como também do CNPQ e da CAPES então existe existe interesse então nessas áreas inclusive essas áreas tecnológicas elas são consideradas temas prioritários dentro do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação e por isso eles têm recebido sempre uma atenção especial nos editais para o apoio a projetos de pesquisa tá certo professor? não sei se eu respondi adequadamente mas também para não invadir o tempo da professora Isabela ok professor professor Wilson mais uma vez eu agradeço a sua participação fico muito feliz dessa aproximação da Unicinas com a Unileão tenho certeza que essa parceria trará bons frutos né e aproveitando a oportunidade para divulgar o nosso programa de mestrado em direito de empresa e dos negócios né em parceria com o Unicinos tá e quem tiver interesse em participar tá lá no chatzinho da perdão tá lá no site da faculdade todas as informações e o edital publicado né então Kioshi professor Wilson muito obrigado Kioshi eu passo a palavra para você nosso mestre de cerimônia para a apresentação da professora Isabela tá ok obrigado pela atenção tchau pessoal eu vou ficar um pouquinho aqui para prestigiar a professora Isabela mas muito obrigado pela atenção muito obrigado novamente professor Wilson Engelmann pela brilhante explanação nós informamos a todos que a lista de frequência dessa manhã será compartilhada no chat do YouTube ao final da segunda palestra nós partiremos agora para um pequeno intervalo retornaremos em instantes com a segunda conferência desta mesa temática até já ser um grande profissional e contribuir com a sociedade é o sonho de muita gente aqui na Unileão transformamos vidas dentro e fora da instituição conheça um núcleo jurídico que está fazendo a diferença no dia a dia das pessoas o núcleo de práticas jurídicas da Unileão funciona há três anos e oferece estágio aos alunos de direito psicologia e serviço social o núcleo atua na assistência jurídica gratuita proporcionando à população carente o acesso ao poder judiciário os alunos recebem supervisão de professores e profissionais experientes da área a instituição também tem parceria e convênio com órgãos e escritórios de advocacia no NPJ os estudantes também são preparados a desenvolver a cultura do diálogo com a aplicação de métodos consensuais de solução de conflitos além de proporcionar a atuação em diferentes instâncias eixo judiciais administrativas ou judiciais essa contribuição demonstra que o curso de direito da Unileão está atualizado com a nova diretriz curricular nacional é assim que os nossos alunos saem da graduação inscreva-se agora e faça parte da Unileão o seu futuro começa aqui quem é apaixonado por educação se reinventa todos os dias para continuar transformando a vida das pessoas mesmo em momentos desafiadores como esse que estamos vivenciando nesses tempos de isolamento os professores se adaptam a nova realidade e apresentam soluções as dificuldades passam a ser encaradas por eles como oportunidades para seguir cumprindo a missão de formar profissionais qualificados seja na sala de aula física seja no ambiente virtual os docentes encontram formas de auxiliar seus alunos na construção do conhecimento lousa, livros, slides computador, tablet e celular as ferramentas são muitas mas o conhecimento é único motivados pela transformação na vida dos estudantes os professores também se transformam em momentos de adversidades e formam uma equipe que aprende tão bem quanto ensina e por isso mesmo sabe tirar lições dos maiores desafios por esse comprometimento e determinação a Unileão sabe que conta com os melhores professores a instituição agradece a cada docente pelo esforço em passar por essa situação temporária da melhor forma possível muito obrigado Juntos em ação pela prevenção é a Unileão em você contra a proliferação do coronavírus uma das formas mais simples e efetivas de prevenir o coronavírus é o hábito de lavar as mãos lembre sempre de aplicar sabão na palma das mãos e esfregar bem entre os dedos debaixo das unhas nos polegares punhos e na parte de trás da mão mas existem outras formas como usar o álcool em gel 70% cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ou com o braço ao tossir e espirrar evitar contato físico com outras pessoas evitar tocar olhos nariz e boca com as mãos sujas não compartilhar objetos de uso pessoal e evitar lugares com aglomerações de pessoas para mais orientações estamos atualizando constantemente os alunos da Unileão saem do curso de direito preparados para o mercado de trabalho para ser um profissional de sucesso na área tem que ter formação de excelência com conhecimento e ensinos diferenciados além do diploma é claro é importante ter também a aprovação na OAB a Unileão tem um índice de aprovação no exame da ordem dos advogados do Brasil muito acima da média nacional e os resultados positivos que se repetem a cada prova merecem grandes honras a Unileão realizou uma homenagem aos alunos egressos de direito aprovados no exame da OAB o evento contou com grandes nomes da área jurídica do país saber dessa altíssima aprovação dos anos de ordem da casa dos 96% isso acima de tudo passa valores para os universitários passa valores para a sociedade ser Unileão é a certeza do sucesso e do reconhecimento inscreva-se em unileão.edu.br Unileão lugar de gente que transforma O mundo não parou só mudou o ritmo estamos nos reinventando já fizemos isso lá atrás pela primeira vez fazemos grandes coisas sem sair do sofá sem escolher lado e sim ao lado do que importa salvar vidas aprender coisas novas nos conhecermos melhor e a Unileão está com você o tempo todo conectada para que ao invés de parar você descubra novas formas de continuar um novo mundo te espera Unileão assim que veio a pandemia nos adiantamos na suspensão das atividades presenciais e no início das aulas remotas fizemos grandes investimentos pensando na saúde da nossa comunidade instalamos filtros nos aparelhos de climatização capazes de reter mais de 99,9% dos vírus criamos espaços adequados de paramentação e desparamentação de alunos e professores que utilizam a clínica escola também equipamos nossos funcionários com EPIs facilitamos o acesso da comunidade acadêmica a informação e a higienização frequente das mãos e dos pés entre diversas outras medidas de segurança já estamos prontos para assim que possível retornarmos com as aulas presenciais seguindo critérios rigorosos de biossegurança fazemos educação com saúde e segurança quer saber mais? acesse unileão.edu.r barra retomada e fique por dentro das nossas ações Unileão com você sempre desparamentaux com você e fique por dentro de Wells Fargo com você que servem para ser Legenda Adriana Zanotto 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 E as pessoas pensam Legenda Adriana Zanotto 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 E muitas pessoas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto